Calvo da Campari, Thiago Schultz, do Thiago Santinelli. Dois Thiago, fica meio difícil, né? O vídeo tá aí há dois dias atrás, mas na verdade ele opou o vídeo, o vídeo foi pra análise, né? E aí agora soltou de vez, porque esse vídeo, não sei, será que ele cortou alguma coisa que tinha aqui? Porque ele soltou o vídeo e eu acho que em questão de poucas horas o vídeo só ficou offline. E aí vamos ver, né, mano? Era esse que eu queria ver e aí a hora que eu dei F5 o vídeo saiu fora do ar. Vamos ver. Vamos ver o rolê aqui. Fala, seus lixos. Sou. Fala, seus lixos. Ah tá, eu pensava que o vídeo tinha caído de novo, mano. Eu pensava já que o vídeo tinha caído de novo. Já achava, já achava, mano. Lixo, sejam bem-vindos ao canal com o maior número de fãs do Vitor Metaforando que existe. Mano, o canal dele. Ô, peraí, peraí, peraí. Eu quero ver o negócio aqui. Peraí. Peraí, qual que é o... Eu vou pegar aqui o negócio. Eu quero ver, eu quero ver o gráfico. Calma. Perdeu o inscrito? Perdeu o inscrito. Perdeu o inscrito. Ele tinha 7 mil. Esse aqui é mensal. Esse aqui é o tanto de inscrito mensal que ele tá. Se a gente for ver aqui, estatísticas detalhadas, o tanto de inscrito que ele tinha... Aqui, Total Subscribers. Ele começou o canal dele no começo de 2022, se eu não me engano, né? Um pouquinho antes, talvez. Só que esse aqui, esse estouro aqui, foi por causa do Metaforando. Eu não lembro o quanto que ele tinha nos primeiros vídeos. Nos primeiros vídeos do Metaforando, ele até que tinha... Tava crescendinho. Aqui, ó, foi a partir do processo. O processo do Metaforando chegou aqui, ó. O Metachorando. Onde ele só estourou muito de inscrito. O que tem a ver com o Metaforando? Você tá vivendo embaixo de uma pedra? Tô brincando, às vezes você só não vê as coisas. O Metaforando processou ele por causa de uns vídeos. Vai lá ver. Eu postei no meu canal, inclusive. Mas vai atrás, porque o Metaforando foi desmascarado. Porque tudo que ele fez, desde sempre, foi pseudociência. Nunca teve relevância alguma. Só que ele sempre partiu pra... Sim, eu tenho relevância. Olha o que eu falo aqui. E sempre foi tudo torto, mano. Então, eu até reagi aqui. Vai no meu canal, tem lá. Se você colocar, eu acho que... Metaforando Felps, você acha. É isso. Metaforando Felps, você acha. Vamos lá. Nesse YouTube. Afinal de contas, graças a ele, eu ganhei mais de 120 mil inscritos. É, foi esse gráfico mesmo que a gente viu. Em uma semana. Então, muito obrigado aí. Victor, meu grande e querido cientista. Você é a pessoa que mais ajudou esse canal a crescer. Serei eternamente grato a essa ajuda que você me deu. Muito obrigado. E todos vocês que se inscreveram no meu canal por causa dessa treta, saiba que você é um lixo agora desse canal. E você é obrigado a assistir tudo que eu postar pra sempre, até o dia em que eu morrer. Porque se as minhas visualizações caírem igual a do canal do nosso querido Vitinho, eu vou ser obrigado a processar alguém. E imagino que não é isso que vocês querem de mim. Então, está na mão de vocês. Tá bom, tá bom. Sejam muito gratos ao pessoal do Apoia-se, porque é graças a eles que vocês... Ele grava na praia, mano. Você está achando o quê? Como que o Metaforando foi processar ele, mano? Ele grava na praia. Ele grava na praia e vai processar ele. Nossa, que desnecessário. Estão vendo esse vídeo agora. Graças à ajuda de vocês do Apoia-se e dos membros do clube, que são verdadeiros heróis, é que os trabalhadores desse canal estão tendo uma vida regada de privilégios que só o comunismo pode proporcionar. O vídeo de hoje, se você não é muito idiota, você já sabe do que se trata pelo título. Eu não sou idiota, não. Eu sou otário. Mas eu não sou idiota. Cada hora eu sou uma coisa. Sobre o coach Redpill, que ficou muito famoso na internet nas últimas semanas. Minha intenção de início era gravar um vídeo inteiro, com vários vídeos de vários desses coaches aí, Redpill. Mas aí aconteceu que esse Thiago Schultz, esse babaca, ameaçou uma comediante, uma humorista, que fez uma paródia dos vídeos dele. Isso porque ela nem citou o nome dele nos vídeos. E aí eu percebi que esse imbecil precisava de um vídeo só... Processou bala. E aí eu quero ver ele ameaçar de morte. Mas não é bala assim, gente. Não é essa bala. Corte alguém que cresceu e passou a vida inteira em Samambaia Sul. Aí eu quero ver se ele é brabo de verdade. Vamos ver. E antes da gente ir para o vídeo do Thiago, que é o principal aqui que a gente vai esmiuçar as merdas que ele fala por aí na internet, tem outro rapaz que eu tinha separado, era um dentre vários que eu tinha separado para fazer o vídeo dos machos alfa da internet, que ele tem alguns vídeos que são, assim, incríveis e eu não posso deixar de mostrar nesse vídeo. Eba! Agora do Thiago. Então vamos começar com ele e aí depois chegamos ao vídeo do nosso babaca principal daqui de hoje. Eba, vai ter mais então. Mais lixo tóxico. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não sabe... Entulho. ...o que é redpill, não sabe qual é o conceito disso, tem um vídeo meu aqui nesse canal explicando o que é essa galerinha. E é só você deixar de ser lerdo e assistir. Tá aqui no card, eu não sei pra que lado o card vai, mas tá por aqui em cima. E aí você pode assistir e entender o que é um redpill. Sem mais delongas, vamos... Porra, não precisa. Vamos ao primeiro vídeo aqui, vamos lá. Cara, um homem que vive sozinho. Calma aí, deixa eu aumentar um pouco. Mano, por que que eles... Todos eles se vestem assim, mano? Por que que eles se vestem assim? Por que que eles estão tudo no horário de almoço? Sei lá, mano, parece que deu almoço lá na... Na empresa da Faria Lima. E aí veio no podcast, mano. Nossa Senhora, velho. Faz café. O terno vem junto com o micro de Júri Feltos. Ah, tá. O terno vem junto com o microfone. Cara, um homem que vive sozinho. Ó. Anota aí, ó. O homem que vive sozinho. Faz café. Arruma sua cama. Tem sua própria renda. Corre atrás dos seus objetivos. Não é qualquer mulher que impressiona esse cara. Mano, parece muito que ele não tá no podcast. Parece que isso aí é fake. Não sei se é. Pode... Pode não ser. Pode realmente ser um podcast. Ele não tá mesmo? Ele tá olhando pra parede? É fake? Parece que ele tá no... Nossa Senhora! Por que eu falei? Mano, podcast não é dessa forma que funciona. Sei lá, tá meio estranho, velho. Meu Deus! Nem fudendo! Ele montou tudo isso aí pra gravar essa bosta que ele falou? Fica a dica. Ele mandou um fica a dica. Nossa, eu vou... Eu vou... Eu vou colocar meus dois braços no meu cu pra sair pela boca aqui e dar tchauzinho pra vocês, mano. Meu Deus do céu! O que me impressiona de verdade é você ficar falando sozinho dentro da tua casa. É, então era mesmo. Puta, Thiago. Tô fingindo que tá dando entrevista num podcast. Nossa, isso foi horrível, mano. Isso é o que me impressiona de verdade. Olha lá, o olhar vazio dele. Ele tá muito vazio. E essas pausas, sabe? De alguém que tá conversando com a parede. Caralho, o que que é isso? Eu tô fazendo os roteiros dos vídeos? Meu Deus do céu! Ultimamente eu assisto um monte de vídeo aqui e eu tô fazendo os roteiros dos vídeos. Triste, doido. O dedinho dele também, ó. Todo tortinho. Isso é muito triste, doido. Porra, a Ingrid, que é um imbecil, chata pra caralho, e o Taylor, que é uma burra igual uma porta. Os dois conseguiram ser chamados pra podcast e você não. E o que me deixou mais incomodado com esse vídeo é porque, tipo assim, os caras falam que o homem de valor é o homem que tem uma Ferrari, o homem que tem um relógio de ouro no pulso. O homem que gasta 40 mil reais em dente pra ficar igual máscara. Isso pra eles que é um homem de valor. Só que a gente olha de novo o que esse imbecil fala no vídeo. Dá uma olhada. Um homem que vive sozinho, faz café, arruma sua cama, tem sua própria renda. Isso aí é um adulto, pô. Isso aí é um... Pessoa. Adulto. Um adulto. Você descreveu um ser humano funcional apenas. Faz café. O cara faz café, acorda sozinho. É um homem de valor. Puta que pariu, velho. Caralho. Eu imagino o próximo vídeo dele. Um homem que limpa a bunda. Um homem que escova os dentes. Tem sua própria cueca. Toma banho. Limpa atrás das orelhas. Não é qualquer mulher que impressiona esse cara. É o que eu mais gosto. Ixi, mas aí você colocou... Peraí, 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 Tiago. Calma aí que você colocou agora. Agora você colocou muita regra. Agora você colocou muita regra. Que aí vai ter muita gente aí que já saiu fora, mano. Aí você colocou regra demais. Que o tanto de gente que caiu fora desse adulto funcional agora. Nossa, aí não vai dar não. Então, finalzinho, quando ele fala assim, fica a dica. Não, eu limpo atrás da orelha, porque se eu não limpo... Eu aproveito porque eu limpo meus piercings. Porque um dia que eu deixo sem limpar o piercing aqui, o... O alargador já fica cheirando cheetos. Então, o que eu faço? Eu limpo tudo e aproveito atrás da orelha. Mas se não... Ah, moleque. Uma vez por mês, olha lá. Como se ele estivesse dando uma puta lição de vida incrível. Ele só falou algo. Ele disse algo. E o pior pra mim, o que me deixa mais triste, é que esse maluco tem acho que mais de um milhão de seguidores no TikTok. E os comentários tem um monte de homem adulto. Que ouve as merdas que esse cara fala aqui, esse tipo de coisa. E pensa assim, meu Deus do céu, esse maluco é brabo, hein? Mas o foda é, o que... Não é nem... Aí, que tá. Esse vídeo por esse vídeo não é nem nada. É tipo... Ele se acha um cara muito foda. Mas ele falou... Nada. É muito maluco isso. O cara se acha um gênio. Um cara assim... Nossa, eu tô falando só verdade. Nada. Ele disse nada, assim. Nada. Acorda sozinho. Mas eu entendo você, eu entendo. Se um homem, pô, que não sabe comer uma porra de uma farofa, conseguiu virar presidente. Imagina alguém que sabe fazer o próprio café. Agenda de shows, né? Boa agenda de shows, né? Não perde a oportunidade de assistir o seu mestre ao vivo. Não vacina. Recife, Forta Presina, São Luís. Tá, velho, no geral? Ixi, chegou ele. Petrópolis, Nova Iguaçu. Chegou ele, chegou ele. De Rio de Janeiro. Chegou ele. A mulher bonita, velho, no geral, ela te dá dor de cabeça. Não dá pra você falar que não dá dor de cabeça. É tipo assim, ó. Mulher feita não serve. Mulher bonita não serve. Maluco, vou te dizer em poucas palavras. Tu tá querendo, é... Pica. Pica. Pica, pica, pica. Tá óbvio, assim, mas tá claro que tu não gosta de mulher. Tu queria muito empecilho pra ficar com uma mulher. É muita regra. Nossa senhora, é muita regra. É muito difícil essas mulheres. Nossa, pra seguir... Tá faltando livro. O livro desse RPG que ele tá jogando. É muita regra, muita mecânica. Assim, Thiaguinho, vá atrás, pô. Do teu macho alfa. Do seu homem, homem. Vá atrás dele, pô. Oferece lá, pô. Tua bebidinha pra ele. Pô, sai com ele. Tem... E se ele oferecer... Bixi... Nossa. Se o cara oferecer cerveja, fodeu. É uma história de amor bonita e seja feliz. Nós estamos em 2023. Ninguém, além dos seus amigos conservadores... Se o cara oferece cerveja... Vai te julgar por você estar sendo feliz e seguindo com o amor da sua vida. Que claramente... Breja, né? Desculpa. Breja. Nossa senhora. Não, é uma mulher. Mulher bonita é carro importado, mano. E lá vem, lá vem. Vai comparar mulher com alguma coisa... Que pra eles é equivalente ali em valor que... É muito maluco, né? Ele tá falando isso. Ele... Ó... Não tô nem falando de mim aqui. Porque cê só essa voz. Mas olha ele falando. É um carro. Vai vir merda. O seguro é mais caro. O IPVA é mais caro. A manutenção é mais cara. Se bater... É, se bater vai sair caro pra você mesmo. Porque isso aí é crime. Puta merda. Bateando no meu carro aqui. Vai custar uma nota pra arrumar. Então... É a pior analogia possível. Que analogia é essa? Como que você faz analogia de carro com mulher bonita? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Funciona tudo diferente, mano. Funciona tudo diferente. Na cabeça deles, tá ligado? Pra você conseguir... Comparar... Nossa, tá tudo diferente. É outra língua, até. Sim. E eu retiro o que eu disse. Agora há pouco, tá? Eu errei. Você não gosta de mulher. E nem de homem também. Porque eu vi vários vídeos seus. E sempre que você tem oportunidade, Você compara a pessoa que você quer se relacionar com o carro. E já queria te dar uma dica. Você pode ser feliz com o que você gosta de verdade. E olha essa notícia aqui. Olha que maravilha, ó. Aí, ó. Já tem gente... Normal, normal. Fazendo o que você quer. Objetofilia. Foca em namorar um veículo. De preferência, um caminhão de lixo. Porque ele é o carro que já tá acostumado a lidar com bosta. Lidar com mulher bonita, o cara que é só movido por sexo, beleza, Tem que tomar cuidado, entendeu? Vai ter mais homem no direct dela, tipo, enchendo o saco, Validando de alguma forma. Ó, o cara que é movido, igual você falou, Só por sexo e beleza, Ele não tem que tomar cuidado. Ele tem que tomar calmante. Tem que procurar ajuda psiquiátrica, porra, tomar uns remédios, né? Desde que não seja... Inseguro. Desde Viagra. Qual que é merda, cara? Assim, ó. Hoje, assim, eu não vou mentir pra você, cara. É legal você, de repente, você colar num casamento, num lugar, no meio social, Você tá com uma mulher bonita do seu lado. É pra isso. É pra... Ah, é isso. É pra mostrar pros outros. É um chaveiro, um acessório. Você não quer tá com uma mulher feia. Mas que que é isso? Mano, que que é isso? Que que é isso? Nem é um papo isso. Isso nem é uma coisa. Nem é um negócio isso. Você pensar nisso, é realmente... Você tá quebradíssimo. Precisa de muita terapia. Se você pensa nisso, nossa, precisa de muita terapia. Olha o que que você tá pensando, mano. Olha o que que você tá pensando. Nenhum homem quer, mano. Não vamos ser hipócritas aqui e falar assim, Ah, eu quero tá com uma horrorosa no meu lado. Você não... Mas... Não é nem isso. O que é, entendeu? E assim, eu não sei se tu... Nossa, isso aqui foi... Isso aqui doeu. Nossa, isso aqui foi horrível. Sabe, tipo... É realmente... A questão hipotética na cabeça dele, ele já pensou lá na frente. Pra você ver que tá tudo errado pra ele. Tá tudo errado pra ele. Tá ligado, mas... Mulher também não quer um homem assim do lado. É, então, exatamente. Nenhuma mulher quer um cedulado, mano. Olha isso. Olha essa porra, velho. Novamente, vamos usar a imagem que é importante a gente explicar de quem estamos falando. Não é o Reinaldo Janequini, o Brad Pitt, o Faustão. Não, é isso aqui, ó. Olha isso. Olha essa porra. Maluco, tu parece um sósia do Mionzinho. E o papel do Mionzinho já é ser a versão feia do Marcos Mion. E o que o cara não sabe é o seguinte, cara. Aquilo que ele tá transparecendo pra sociedade que é bonito, que é belo, que é beleza, daquela mulher gostosa, Dentro de casa, aquela mulher é uma baita de uma dor de cabeça, entendeu? Já dá pra te começar por aí. Mas aí, por que que você tá... Por que o cara tá mostrando, assim, tipo, dessa forma, o chaveiro, o acessório mesmo? Pelo que tá dando pra entender, pra esse idiota aqui, a mulher é perfeita. Tem que ser bonita e gostosa na rua, e dentro de casa, tem que ser uma bonequinha, um objetozinho. Tem que ser feia, né? Porque é isso, porque a mulher feia não dá trabalho. Então lá fora é bonita, e dentro de casa é feia. É isso que ele quer. E o que que isso quer dizer? O que que isso quer dizer? O que que dá pra botar dentro de uma caixa de sapato, junto com uma arma e uma bíblia que ele nunca leu? O cara, ele vai ter que cavar um pouco mais. Eu não tô nem falando só necessariamente, tipo, do passado da mulher, né? Mas ele vai ter que ser mais observador. Cavar um pouco mais. Mais. Nossa. Uou, que papo errado. Que papo errado. Eu achava que tinha acabado esse corte já dele. Não acaba. Não acaba. Não acaba. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba, pelo amor de Deus. Não acaba. Não acaba. Cavar o passado, tá ficando muito estranho. Tá ficando assustador já. Todos esses caras, eu não entendo por que que todos eles dizem a mesma coisa, assim, tipo, que tem que ser um agente do FBI na vida dessa mulher, antes de chamar ela pra sair. Todos eles falam esse tipo de coisa. Tem que fazer... Calvar um pouco mais. Não, você não falou, calvar um pouco mais. Tem um curso lá do menino chorão lá que me processou, pra saber se você deve ou não namorar a menina que você quer namorar. Eu quero namorar, mas eu quero. Eu quero mesmo. Deixa eu ver. Deixa eu ver o passado dela. Porque ela é muito legal. A gente conversa sempre. O papo é sempre muito maneiro, mas... Será que eu quero mesmo? Mano, nossa senhora, é muita regra pra acontecer. O mínimo de interação. O mínimo de interação. Você vai ver qualquer corte desse calvo aí. Pessoal Redpill. O mínimo de interação com qualquer pessoa é uns 50, 60 red flag que você tem que ver se tá passando. Pra aí você falar oi. O que eles dizem é que você tem que agradar as pessoas que estão à sua volta. E não somente você mesmo que está gostando dessa mina. Pra alguns comportamentos. Aê, papo mil grau ao vivo toda terça e quinta às 8 horas no YouTube. Vocês já sabem pra onde vocês não vão. Escreve lá. Tamo junto. O papo mil grau é tipo um podpad e Redpill, né? Vocês já sabem pra... Ixi, voltou. Ixi, ele voltou. Ele voltou, ele voltou. Ó, então é esse horário aí. Vocês fiquem olhando pra parede. Esfrega sua cara no asfalto. Pega uma lixa e passa na testa. Mas não abre o YouTube. Sei lá, seja lá onde for esse papo mil grau aí. Se ela se importasse, ela perguntaria como você está. Pausa aqui no... Sei lá, mano. Sei lá, hoje ela trabalhou até tarde. Está cansado e dormiu, mano. Deixa ela, velho. Deixa ela, mano. Caralho, ela brigou com a família lá. Trabalhou o dia inteiro. Foi pra faculdade, tinha a prova e dormiu. No vídeo, eu acabei de perceber que esse maluco parece muito o Sméagol. Olha a carinha dele. Só gente feia, mano. Só gente feia. Tu não vê um redpill aqui, mano, que o cara é bonitão. Nunca. Eu acho até bom existir esses caras porque me ajuda. Eu tenho problema de... Mas é isso. É sempre o pessoal meio assim que vai pros redpill. Porque é o que eu falei. É a teoria do tomei um fora. Eu quero achar por que eu tomei um fora. Coloca a culpa na mulher ou nas outras pessoas. Nunca em mim. E aí, eu achei, finalmente, o motivo. Que não sou eu. Na verdade, são as outras pessoas. E aí, você começa a participar daquela comunidade. Onde todo mundo se reafirma o tempo todo que é assim que funciona. E aí, você entra nesse tempo todo. Se reafirma que é assim que funciona. E a partir do momento, pra aquele pequeno grupo. É assim que o mundo inteiro é. Mas não é. Porque a grande maioria das pessoas tá mó de boa aí. E tá achando que vocês falam uma babaquíssima barbaridade. Estima pra caralho. É o típico mulher não gosta de caras legais. Mas você vai ver esse cara legal. Ele, sei lá, faz um monte de merda. Zoa as mulheres. Fala essas coisas aí que esse pessoal redpill fala. É óbvio que as mulheres vão ficar longe disso. Porque, mano, o que eu vou querer me relacionar com uma pessoa assim? Como? Como? Você acaba entrando numas nóia. E aí, qualquer tentativa que você faz. Quando você tá nessa nóia do redpill. Qualquer tentativa que você faz. Você já faz com esse pretexto todo redpill. E aí, você vai parecer mais estranho ainda. E mais bizarro. E mais você vai maltratar. Você vai falar umas merda pra quem você quer se relacionar. E aí, cada vez mais você entra nesse loop. Que com esse pretexto todo. Você vai caindo no seu próprio buraco. Tá ligado? É bom que eu veja isso aqui. Eu fico feliz. Se ela se importasse. Ela perguntaria como você está. Se ela gostasse de você. Ela te mandaria mensagem. Não é que ela está ocupada. É você que não tá sendo prioridade. Puta. Porque você tem que ser a prioridade dela. Você tem que ser o número um dela. Ela não pode ter amigo, família, trabalho, faculdade. Não pode estar assistindo filme. Não pode estar conversando com mais ninguém. A não ser você. Você tem que ser o número um. Ela não pode fazer nada da vida. A não ser falar com você nesse exato momento. Senão ela não serve. Você tá entendendo isso? Olha... Eu vou ter um chavos agora. Eu vou ter um chavos. Que puta que pariu, mano. Eita porra. Pelo jeito ele tá puto aí. Porque a mina tá a mais de uma hora. Sem responder ele no zap. Eu acho que é isso. E assim, mano. Se a pessoa tá sem te responder no whatsapp. Ela pode estar. Algumas opções. Ah, ela pode estar dando pra outra também. Tem essa opção. Trabalhando, estudando, meditando. Ou então conversando com alguém mais legal que você. Você que não fica cobrando tempo de resposta. Porque a outra pessoa é muito mais legal que você. Porque você é chato pra caralho. Tem o whatsapp. Bagulho chato do caralho. Pessoal carente pra cacete. Treze dias, quatorze dias sem responder a pessoa. Ah, tá puto já. Ah, não me respondeu. Não quer falar mais comigo. Oh, galera. Que isso? Se uma mulher se importa com você. Ela... Ou, é muito maluco. Que ele provavelmente postou isso aqui no TikTok, real, sei lá. E ele tacou no... No auto-caption. Ele nem arrumou a legenda. Você. Ela cuida de você. Ela te procura. Ela vai atrás. Isso aí, meu amigo. Eu já falei. A gente costuma chamar de mãe. Tu tem 40 anos nessa cara tua de smegle aí. E tu não aprendeu a se cuidar ainda? Cadê aquele homenzão? Aquele homem. Foda. Quem é? Quem é o meu campeão? Aquele macho alto que é... Estou com problemas em me relacionar com mulheres. Vai tudo maneiro até elas que eu pago o redpill class. Como proceder? Nossa, ainda bem que eu não entendi nada, mano. Ela falou tão levesos que eu não entendi nada. Manda sozinho. Que faz o café. Que arruma a cama. Que toma banho. Que sabe limpar as beiradas do toba. Cadê esse homem? Tu tá procurando, na verdade, amor de mãe. E isso que você... Mãe. Tá buscando. É uma pena. É muito triste que a única mulher que é obrigada a te aguentar não pode transar com você. Não ache que você é especial e que ela está pensando em você. Nossa, doeu a mão. Doeu a mão aqui, ó. Olha ele pegando aqui, ó. Doeu. Doeu, ó. Doeu. Obeliscou aqui, ó. Deu ardido. Deu ardido na mão, ó. Ele... Ele pegou a mão aqui, ó. Doeu. Segurou, segurou porque doeu aqui, ó. Doeu, doeu. Ou que... Isso aqui é patético. De novo. É patético. Isso aqui é patético. Ache que você é especial e que ela está pensando em você. Esta mulher... Olha lá, olha esse curandinho, olha. Está te iludindo. Caralho. O maluco tá puto. Mano, nossa senhora. É porque eles mesmos se iludem. É muito louco isso. E aí... Ah, é engraçado. É engraçado. Tem, o maluco tá puto. Isso por causa de um vácuo no WhatsApp. Olha... Olha o nível. Dica aí pra vocês mulheres, a maioria já sabe disso, mas é sempre bom informar. Sei que tem mulheres jovens aí, meninas aí do TikTok que me seguem. Então fica a dica... Meninas do TikTok, especificamente. Pra você. Não saiam com homens que ficam dando soquinho na parede, que quebram copo em casa quando fica puto ou que gostem de jogar tênis. Esse tipo de homem se afaste. Vamos aqui analisar uma coisa porque chegou a hora de metaforar. Analisando aqui o momento do tapa, olha só. Olha lá, doeu. Claramente doeu. Nem a pau. Nem a pau. Por isso que vocês estavam falando, para de ler o roteiro Felps. Eu fiquei, mas por que? Eu nem fiz nada. Vai se fuder, mano. Agora eu entendi porque vocês estavam falando isso. Agora eu entendi. Eu não tô lendo o roteiro. Para. Pra caralho, porque logo depois ele faz uma massagenzinha nos dedos. Burro pra caralho. Muito burro. Consegui metaforar o que aconteceu aqui nessa cena. Esse cara, ele é tipo... Mano, eu metaforei o fato dele metaforar. Sérgio Moro. Ele demora, assim, uns 20 takes para gravar um vídeo de 20 segundos. Ah, a gente devia estar doendo. Ou seja, ele teve que repetir esse tapa, maluco, umas 15 vezes. Prova disso aí que eu tô falando, olha lá. Desde o início do vídeo. Ah, já tá doendo. Aí, ó. Isso aí tá um pouco mais metaforado. Já tá doendo desde o começo. Fizendo os dedos ali, ó. Pensando assim. Puta que pariu. Vou ter que arrebentar meus dedos de novo aqui nessa mesa. E minha mãe nem tá aqui pra passar um mertiolate na minha mãozinha e me ajudar. Porra. Está te usando e brincando com os seus sentimentos. Pare de correr atrás de quem não te valoriza. Ela até pensa em te procurar. Por isso que esses ragpill é tudo sozinho, mano. Olha isso, velho. Nossa senhora. E se não for sozinho, eles mesmo não acreditam no que eles falam. É só pra vender curso mesmo, pra fazer os outros acreditar. Porque, mano. Nossa senhora, mano. Porra, pode ser que aconteça isso realmente. Mas aí ela vai e abre o Instagram ou o TikTok e vê essa merda aqui. Um playboyzinho de merda descontrolado que fica dando soco na mesa. Sendo que o único playboyzinho de merda descontrolado que fica dando tapa na mesa e que consegue beijar uma mulher é o Dado Dolabela. Nosso homem feminista. Cuide do seu jardim que as borboletas virão naturalmente. Já me segue aqui, que o vídeo de amanhã está muito bom. Puta, se for no mesmo nível desse aí, pode deixar, mano. De amanhã vai ser, ó. Eita. Cuide do seu jardim que as borboletas virão. Ah, porra. Conto ou vocês contam? Eu tomando meu Campari, menina. Ah, não, não, não. Chegou nele, chegou. Esse aí eu vou deixar. Esse aí eu vou deixar porque a gente já comentou tanto isso aqui. Eu quero ver o que ele vai falar, vai. Tomando uma breja. Ah, mas se eu pegar uma breja pra você, você toma comigo? Eu falei, ah, mano, não vou tomar agora que eu tô tomando Campari. Pô, mas você não toma comigo? Eu falei, mano, eu não tomo, entendeu? Infelizmente, vou ter que dizer a verdade aqui, que o erro, nesse caso, a culpa foi da mulher em aceitar sair com um cara que se veste igual o cafetão do GTA. Olha essa roupinha. Mais uma dica pra vocês aí, ó. Fica longe de gente que chama cerveja de breja. E de homem que tem tatuagem da Frida Kahlo. O homem que tem tatuagem da Frida Kahlo e chama cerveja de breja, já chega descendo a bicuda na cara dele. Pô, existem dois extremos que você deve evitar. O homem que bebe Campari e o homem que bebe Corote. E o que eu acho mais incrível é que ele trata o Campari como se fosse um real salu. Salute. Tá escrito aqui. Essa bebida. Sendo que a garrafa do Campari custa 40 conto na americana. Ah, te fuder, maluco. Queria tirar onda com o Campari. Ah, tomar no cu. Bebida de fresco do caralho. O homem de verdade, nessa situação, o macho alfa mesmo, ele ia beber o Campari e a cerveja. Foda-se. Porra, e até caipirinha feita de velho barreiro é mais chique e mais alfa que essa merda aí de Campari. E quer saber o que é uma bebida de macho alfa de verdade? Isso aqui, ó. Então assim, a mulher tem muita coisa pra tentar moldar o cara, tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. Mas isso não é na maldade. É como se fosse um teste realmente, né? Porra, a mina quer te moldar só porque ela te chamou pra beber uma cerveja. Desse jeito aí, daqui a pouco tu tá, porra, entregando panetone no trabalho dela, tentando descobrir qual é o número do RG, onde a mãe dela trabalha. Porque com esse medo irracional aí, tá aparecendo certas pessoas que não posso citar o nome agora. É o Vitor metaforando, foda-se. Tipo assim, deixa eu ver quanto esse cara segura a opinião dele. Quanto que ele segura o jeito que ele é. Será que ele vai pegar essa breja só pra me agradar ou será que não? Ele vai manter a bebida dele. E assim, são coisas pequenas. Eu quero dizer, obrigado, não vou beber hoje. Pô, mas só você não vai beber, hoje não vou beber. Acabou, hein? Então é isso, a dica do Thiago com H é essa. Seja desagradável no rolê, seja chato pra cacete. Não faça nada pra agradar a sua companhia. Ela tem que ficar caidinha por você, exatamente do jeito que você é. Mesmo que você seja um bosta. Seja um velho chato do caralho, que você acha muito importante porque tá bebendo Campari. Seja essa pessoa, porque quem sabe quando você tiver, porra, calvo pra caralho aí lá pro... Ei, vamos tomar uma cerveja? Vaza daqui. Processa ou bala. Vaza, não quero cerveja. Falta dos 45 anos, você vai estar muito famoso aí pelo Brasil dando entrevista em canal de Redpill Virgem. O cara vai exercitar isso aí, ele começa a entrar um pouco mais na questão da rebeldia. Não, mano, se você exercitar, você vai ficar igual esse cara. Você não exercita isso. Você vai ficar igualzinho esse cara. Pior. De ser um cara mais autêntico, ser um cara mais original. Autêntico, mano. Aonde ser autêntico original? Que, mano, é rebelde, maluco. Vai te fuder. Que rebeldia, mano. Porra, tu tem quase 50 anos na cara e tá querendo ser rebelde? Tá achando que tu é quem, caralho? O Felipe Hatch? Até o Didi vestido de trapper. O Didi tá sendo escravizado pela família dele pra ficar tirando foto com roupinha de trapper. Até o Didi, desse jeito aqui, ó. É mais rebelde que você. Com certeza. Não, o Didi é muito mais rebelde. Exótico, paletó, brinco, caralho. Fala, mano, foda-se. Roupa que eu queria usar e acabou. Eu falo assim, velho. Eu... Nossa, foda-se. Porque puta que pariu. Que... Que... Maluco que você tá usando, hein? Que doido. Velho. Eu, de verdade, eu espero, do fundo do meu coração, que você continue usando esses ternos aí. Que, pô, até o Agostinho Carrara teria vergonha de usar uma roupa dessa aí. Mas eu espero pro meu bem-estar, pro meu entretenimento e pro entretenimento das pessoas de bem, dessa internet, que eu espero que você continue se vestindo igual um idiota. Se você me critica, se você não curte o que eu faço, mas você não perde nada do que eu faço, você é meu fã. Não tem o que fazer, entendeu? Tipo, não adianta. Não, aí tu tá errado. Eu paro pra ver teus vídeos não é porque eu sou fã. Eu paro pra ver seus vídeos pelo mesmo motivo que eu sempre paro em qualquer vídeo que tenha, porra, uma podóloga filmando o dedão encravado de alguém. Eu vejo lá, pô, aquele dedão todo fudido, todo arregaçado lá, parecendo a cara do Ibanez. E aí me dá aquele sentimento bom, que eu fico pensando, olha essa merda, ainda bem que o meu dedão não está assim. E aí eu fico feliz. E os seus vídeos me trazem esse mesmo sentimento. Que eu olho você falando esse monte de bosta, com essa tua cara feia, se vestindo igual um imbecil. E fico feliz, pensando assim, porra, eu sou legal pra caralho. Eu sou lindíssimo e eu me visto muito bem. Ele tem a ideia do, ah, então se você me assiste, se você me odeia, é inveja, certeza. Mas certeza que ele fala isso, mano. Mas certeza, mano. Porque é o mesmo papo. Você ainda não é de muito doido com quem faz piada com teu nome na internet? Mandando mensagenzinha no direct, tipo, ai, você tem 24 horas pra tirar. Se não tirar, você escolhe. É processo ou bala. Já adianto logo que processo eu já tenho. Então, meu amigo, pode vir com a bala, vem. Se tu for machão mesmo, pode vir. Tô te esperando, bora. É que eu sou baixinho, né? Ah, não. Não. Uma mulher mais alta, já, tipo, eu perco totalmente o interesse. Sim, sim. Não vai, entendeu? Não, e eu também, mano. Eu não vou mentir, entendeu? É muito maluco isso, que é só... Um vai tocando pro outro, mas eles não percebem que é a bosta que eles tão chutando um no outro, assim, sabe? Porque, nossa, os dois se complementam na merda inteira. Esses bichos ficam o dia inteiro, porra, na internet, gravando podcast lá, pagando de machão, pagando de muito doido. Porra, seja um cara foda, saiba o seu... Eles ficam chutando um saco de cocô um pro outro. Valor. Seja um macho... Seja um macho alfa de verdade. Mas isso aí é só por fora, né? É, conversinha fiada pra tentar tampar os traumas que ele tem e tampar a própria autoestima que eles têm, que é uma merda. Porque na vida real, é isso aí, ó. É isso aqui. Os caras querem pagar de fodão pra caralho e ficam chorando. É, o pessoal na internet é isso, mano. O pessoal que sai xingando na internet e faz, né, normalmente o pessoal se sentir uma bosta e tal. O que acontece, né? A internet é uma bosta mesmo, que, né? Todo mundo consegue lidar com a internet, xingamentos online também. E aí, você vai ver a pessoa por trás, é isso aí, mano. A pessoa que tá escrevendo. Porque a mulher é cinco centímetros mais alta que ele. Olha... Ai... Porra. Essa é uma regra. Então aprendam. Todo redpill é um cara extremamente inseguro. Só que ao invés dele abrir essa insegurança dele, porra, numa terapia com psicóloga, não. Ele passa o dia todo na internet, grava no vídeo, tentando mostrar que ele é um cara extremamente seguro de si, pra tentar impressionar adolescente inseguro que odeia mulher. É tão seguro que alguém faz uma piada e é processo ou bala. Olha, segurança, que incrível, né? Eu também, cara. Já saí com mulher mais... Inclusive, uma série do Netflix que eu participei, eu saí com uma mulher mais alta do que eu. Pelo menos uns cinco centímetros. Saiu mesmo? Eu não assisti, mas o pessoal falou que não foi... Saiu, mas ficou lá pra trás, né, mano? É porque tinha que sair, né? Era um encontro com cada um dos participantes lá. Mas pelo que eu vi... Não, o senhor foi um... Não foi... Mais alto que eu. Mano, eu fiquei desconfortável. Não tem como. Olha aqui, ó. Como que você ficou desconfortável? Dá uma olhadinha aqui na mulher que deixou ele desconfortável na série da Netflix. Olha isso. Sabe qual é a verdade, Thiago? Tu ficou desconfortável só por um motivo. Porque você olhou pra essa mulher aqui e percebeu que você não ia dar conta. Esse é o motivo. Só isso. E eu, como sou uma pessoa comprometida com o meu trabalho, já indico vocês assistirem essa série da Netflix. Cada episódio é uma mulher saindo com pelo menos uns cinco caras pra conhecer eles e tal. E aí, no final do episódio, ela escolhe um que é a pessoa que ela vai querer continuar saindo, conhecendo ou namorar. Óbvio, óbvio que ela não escolheu o Thiago. Isso é óbvio. Não, mas o pessoal fala que foi depois dessa série que ele começou a entrar muito nesse papo que ele tem hoje. Foi por conta da série. Se ele tivesse sido de boa na série, é porque ele já tinha essa... Não é por conta disso que ele foi completamente. Ele já tinha essa cabeça, né? Obviamente, não tem como você, por conta da série, fazer tudo isso. Tanto é que ele perdeu no bagulho lá, porque ele foi muito desinteressante. Mas, se por um acaso tivesse dado certo na série, provavelmente ele não estaria nisso aí, mano. Eu separei um trecho do finalzinho do episódio. Na série, ele é mais manso. Então, foi depois disso que ele foi muito... O arco do vilão. Porque todos os caras... É sim, viu? Não, mano. Porque se ele já era um toscão, tudo meio... Na série, ele já tinha essa cabeça. Aí, depois disso, ele foi mais longe. Mas ele já era, assim. Saíram com essa mulher, todos os caras tomaram a atitude, foram lá e beijaram a mulher. Todos eles. Oi, olha lá. Agora, o Thiago, que é um macho alfa de verdade, que tá aí na internet. Ele... Nossa, todos eles te ensinaram. Pera, de novo, vou pegar. Que é a pessoa que ela vai querer continuar saindo, conhecendo ou namorar. Óbvio, óbvio que ela não escolheu o Thiago, isso é óbvio. Eu separei um trecho do finalzinho do episódio, onde ele aparece. Porque todos os caras que saíram com essa mulher, todos os caras tomaram a atitude, foram lá e beijaram a mulher. Todos eles. Agora, o Thiago, que é um macho alfa de verdade, que tá aí na internet ensinando as pessoas como ser um macho. Que é um macho fodão, cheio de atitude. Vamos dar uma olhadinha no que ele fez na hora que ele se encontrou com essa mulher. Vamos lá. Você acha que é a parte mais chatinha, eu acho, né? É. Aí chegou a hora de beijar a mulher, olha o que ele fala. É a parte mais chatinha, né? Ah, meu Deus, caralho, olha o climão, olha a cara da mulher. Esse aí é o final, é o depois. Seria o momento pra você dar, né? Conversar, dar um Black Slambo. Se já tá num programa mesmo, tá tudo sendo filmado, você já se taca pra cima, já faz o salmo, sabe? Já Slambo Neros. É. É pra ele assim, é realmente, mas se é chato pra mim, imagina pra mim que eu vou ter que beijar essa boca de caçapa de sinuca aí. Vamos lá, vamos ver o nosso campeão em ação, vamos lá. Ó, vou fazer uma coisa então. Não, não quero saber, senhora. Ai, eu não consigo, peraí, 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 eu não consigo, eu tenho que ficar de pé um pouco, calma. Ô, calma, nossa senhora. Eu tentei muito, eu tentei muito, eu percebi que eu tava começando a cair a pressão, calma. Nossa senhora, mano. Ô, da treco. Calma, calma, calma. A gente vai dar um selinho. Por que que você tá colocando mecânica? Ele tá colocando, você tá entendendo que ele tá colocando mecânica? Ele tá colocando mecânicas no beijo. Ele tá colocando rega, ele tá tentando fazer coisas. O que que é isso? Não, eu quero saber. É assim, ó. A gente vai dar um selinho. E aí se for legal, a gente beija. Se não for, tá tudo certo, a gente vai só conversar e ok. Nossa, por que que... Nossa, é aquela coisa. Você mesmo já se pisou, já se tacou na merda e foda-se tudo. Então, pra quê? Pra quê? Ele mesmo já se pisou mais um pouco. Ele fala, ah, não vamos nem beijar. Você não vai gostar mesmo. Não, não quero. Não, não. Mais um pouquinho é isso. Um pouquinho depois... Não, nem... Não, você já não vai. Não, nem olha pra mim. Não olha mais pra mim. Mano, o que que é isso aqui? Vamos fazer assim, roda 1 de 20. Se for mais do 15, a gente se baja. Mano, seria muito mais legal. Eu juro pra você que isso é isso. O selinho não mata ninguém. Que porra é essa, meu amigo? Que merda é essa? Ah, velho. Caralho, tu tá na quinta série, bicho. Na quinta série, tu tá. Nem a quinta série. Isso aqui é coisa de meninozinho do jardim de infância. Ah, pelo amor de Deus. Puta que pariu. Ou num reality show, hein? O cara que quer dar lição de como conquistar uma mulher. De como ser um cara foda. Fica inseguro pra dar um beijo na mulher. Que saiu com ele à noite. Olha que... Ah, caralho. Mano, eu fiquei desconfortável. Não tem como, entendeu? Não tem como. É biológico, mano. Qual que é a ideia, né? Que biológico? Cara... Bicho, mano. É que meteu biologia no meio. Já sei que vai vir bosta colossal agora. O homem mais alto, ele protege fisicamente a mulher mais baixa, entendeu? Então assim, se a mulher é mais alta que você, automaticamente o seu senso que você pode protegê-la, tipo, vai embora ainda aqui de forma inconsciente, tá ligado? Porra, mas tu tem que ser muito merda pra você ter a certeza de que você não consegue proteger uma mulher só porque ela é um pouquinho maior que você. Eu acho legal que... Fica claro que no fundo ele sabe que ele é um merda. Larga de ser fresco, porra. Tomar no cu. Se a mulher for mais alta que tu e mais forte, isso é incrível pra você. Isso é incrível. Tu tem que ficar feliz. Primeiro, por uma mulher te querer. Não importa a altura. Se é uma mulher com 2,50m pra tu, já fica feliz. Porque alguém quis beijar essa bocona horrível sua. Tu tem que ficar feliz, bicho. Imagina tu sair com uma mulher que você sabe que ela tem o poder de quebrar o pescoço de alguém com um golpe de luta. Foda. Isso é foda pra caralho. E é bom deixar claro que ele não consegue proteger uma mulher se a ameaça for um homem. Mas aí se a ameaça for outra mulher, aí você pode ter certeza que ele vai te proteger, que ele vai mandar mensagenzinha no direct dela. Perguntando, isso aqui é processo ou bala? Qual dos dois? E já que tu quer falar de biologia, mesmo sem entender porra nenhuma, fica aqui mais uma informação pra vocês. Os bandos de leões são sempre dominados por leoas. Elas caçam grande parte da comida e protegem o território de invasores, que frequentemente são outras fêmeas que vivem na... Caralho, ele sabe decorar, olha, ele estudou. ...as proximidades e querem expandir seus territórios. As fêmeas são a essência, o coração e a alma do bando. Ou seja, né... Caralho, Thiago. Tá porra. Na vida real, a mãe do... Você estudou muito? Simba é que seria a líder do bando. E o filme ia se chamar Rainha Leoa. Mas aí não deu pra fazer o filme desse jeito, porque na época do rapaz lá do Walt Disney, todo homem era Red Pill. Então... Uma mulherada... Todos. Tentando me provar que promiscuidade masculina é igual promiscuidade feminina. Tá? Então, tipo assim, o cara que come cem mulheres é igual a mulher que dá pra cem caras. Tá? Não, já começou falando merda. Promiscuidade é promiscuidade independente se é homem ou mulher. E eu nem gosto dessa palavra promiscuidade, nem... É muito difícil essa palavra. Eu gosto desse conceito aí, porque isso é coisa de crente. E eu sou contra qualquer coisa que crente fica falando e apoiando, eu sou contra. Esses conservadorismos de merda aí, eu sou contra todo tipo. Então, esse papinho aí de promiscuidade, merda, já é merda. Vai lá, dá pra geral, dá pra quem você quiser. Come quem você quiser também, ou não come ninguém, ou também não dá pra ninguém. Faz o que você quiser da tua vida. Só não seja hipócrita depois, você cara que sai comendo todo mundo, também não seja hipócrita de achar ruim e falar mal de mulher que estão fazendo a mesma coisa que você. E é exatamente isso que eles fazem. Pra caralho! Pra caralho! Porque perde valor de mercado. Que é isso que eles falam. O mercado de mulher, a mulher que dá pra todo mundo, já perde valor. Se é mãe solteira, perde valor. Divorciada, perde o valor. Quanto mais velha, perde o valor. Enquanto isso, eles tudo... Tortaço e foda-se eles. Foda-se eles. Por quê? Porque pra eles, na cabeça Red Bull, as mulheres que comandam esse mundão de meu Deus, com várias ideias malucas. É uma conspiração absurda, mano. É uma conspiração absurda. Mãe sol, Luísso. É uma conspiração na cabeça deles. De que o mundo é controlado. Não controlado, mas as mulheres tem todo mundo na palma da mão. E elas estão sempre testando todo mundo pra ver quem que é quem, com quem que eu vou ficar. É tudo assim. Mano, puta que pariu, velho. Que dão pra todo mundo. Então não seja hipócrita, só isso. Eu falei de crente aqui porque eu sei como é que funciona esse bagulho aí na igreja. Na igreja, pra quem não sabe, quando um casal comete lá os atos libidinosos, eles coabitam, praticam a fornicação. A igreja chama isso de pecado de prostituição. Esse que é o nome. E já havia acontecido na minha igreja várias vezes, como em qualquer igreja de crente. Tá lotado de jovens lá, transando pra caralho. Mas tem que fingir que é santo, né? Pros pais não brigarem. E todos, tá? Todos. Sem exceção que estão na igreja aí e estão transando, tá? Todos. Não cai nesse papinho. Só que, quando descobre, quando o pessoal da igreja fica sabendo, ou escapa alguma fofoca, e as pessoas descobrem que o casal teve relações sexuais, quem fica fodido com a imagem toda arregaçada na igreja é só a menina. O cara, o cara não. O cara segue leso, tranquilão, e a menina fica lá marcada. Ah, essa aí não é pra casar. Os caras tudo fodidos, uma vida de merda, não tem emprego, não tem porra nenhuma. E fica, ai não, fulano não é pra casar, porque ela já transou uma vez, né? Tomar no cu. É isso. E eu sou categórico pra falar que, mano, não é assim que funciona. Lá vem, lá vem. Lá vem. E aí que começa a tanger um pouco no machismo, né? Porque, ah, você é machista porque o homem pode comer sem e a mulher não pode dar pra sem. Sim. Quando não tá... Isso não é tanger ao machismo. É machismo. Não é porque tange o machismo. É porque é. Simplesmente porque é machismo. É exatamente isso. É isso. Qual a dúvida agora? Não é que tange. É porque tanger tá perto. Não. É porque é simplesmente... Simplesmente porque é. Primeira coisa, a mulher pode dar pra quantos caras ela quiser. Não tem problema. Se você não vê problema e não é machista, por que que tu tá aí, porra, num podcast chorando por causa disso? A única questão, mulheres e minhas amigas que são inteligentes... Ah, e ó, ele mesmo já colocou, ó, é porque se você me entende, você é inteligente. Vai queimar teu filme. Por mais que você tenha uma sociedade inteira te falando que não queima, por mais que você tenha um monte de ex-namorado que fala que é bonito, no fundo você sabe que queima. Mano, quem realmente liga pra isso, as mulheres nem querem por perto, tá ligado? Se queimou o filme pra alguém, você acha mesmo que a mina vai ficar perto, vai querer alguma... Ela não tá nem ligando pra isso. Ela não liga, ela está cagando pra essa pessoa que queimou o filme. Ela não se importa. Mateu o filme. Queimar o filme com quem, maluco? Então, exato. Ela não liga. A porra te enxerga, bicho. Se queimou o filme com ele. Parabéns, mulher que deu pra um monte de gente. Você queimou o filme com o Thiago Schultz do Campari, calvo do Campari. Parabéns aí. Nossa, eu acho que exatamente isso que ele acabou de fazer vai fazer um monte de mina começar a dar pra caralho. Só pra ele olhar errado. Sabe? Olhar meio, não quero mais. Entendeu? Só pra não ter... Nem querer por perto, nem ter a ideia pra... Entendeu? É isso. Só pra afastar ele. É um incentivo que ele tá fazendo. Não é possível, mano. Compre um espelho pra tua casa. Se olha no espelho. Queimar filme com um imbecil horroroso igual a você. Porra, aí é ponto positivo aí, mulherada. Pra promiscuidade. Você perde... Ah lá, pronto, pronto. Mais um do roteiro aí, gente. E propósito. Com esse... Esse cidadão aqui. Então, ponto pra promiscuidade. No fundo, cara, é aquela coisa assim, tá, Juliana, que eu penso. Todas sociedades, ao longo de toda a humanidade, sempre condenaram a promiscuidade feminina. E a masculina não. E a masculina não. É por um único motivo. E você sabe muito bem qual é. Você acabou de falar. Repete aí pra gente, por favor. O machismo, né? Ficou meio... Então, assim, toda mulher, ou ela era expulsa da sociedade, ou ela era apedrejada. E aí você continua mandando esse papo que só ajuda isso a continuar acontecendo. Não é exatamente apedrejado, mas a mesma ideia. Tá, obviamente que hoje a gente não tem... Calhou, calhou de ser o machismo. Mas esse tipo de comportamento com relação às mulheres promíscuas, né? Meu Deus do céu. É, até porque se dependesse de gente igual você. Os teus amigos virgiam redpill e isso aí tava acontecendo até hoje. É... Só que eu falo... Tem uma coisa que eu falo que é muito real, cara. Se promiscuidade, com todo respeito, fosse... Se a feminina, ela fosse super bem aceitável, todo mundo ia procurar... Todo mundo ia procurar a mulher pra casar no prostíbulo. Linha de raciocínio. Nota. Um. Meu Deus do céu. Mas... Ah, tá. Relaxa, gente. Ele falou com todo respeito antes. Então, relaxa. Tá de boa. Tá de boa, tá de boa. Ele falou com todo respeito antes. Relaxa, relaxa, gente. Ah, tá. Ah, ele falou com todo respeito. Ufa. Pô, na moral, tu tem que ser muito cabaço pra chamar puteiro de prostíbulo. Porra, essa. Tu tá na Idade Média. Tu tem 95 anos. Imagina ser amigo desse cara. É o bicho que aí... Ele chama de breja, prostíbulo. Uma bagunça de verdade. Chega nos amigos. E aí, amigos? Vamos hoje a um prostíbulo? Bate e fuder, porra. Caralho. Se você pegar uma festa, tá? Se você pegar uma festa e você tem uma mulher gata, por exemplo, tá? E ela vai lá e naquela festa ela beija... Vamos mudar até o número. Vamos colocar que ela beija, por exemplo, 20 caras nessa festa. E todo mundo vê. Imagina que ela sobe num palco e todo mundo vê ela pegando tipo 20 caras na sequência, tá? Essa mulher no meio, pegando 20 caras na sequência. Nossa, o que tá acontecendo, mano? Eu adoro o hipotético. Essa festa hipotética. Tá acontecendo isso, tá? Tá acontecendo. Vamos lá. Você tem que entrar na historinha do mundo da imaginação, onde existe essa festa hipotética com a mulher hipotética. Um atrás do outro. Papapapapapa. Ok. Nada. Que porra nenhuma. Tu acabou de descrever um show da MC Pipoquinha aqui. Só isso. Uma coisa eu te garanto, cara. Todos os homens vão olhar Pra aquela atitude com a desconfiança Todos, praticamente, a não ser que o cara seja, por exemplo Um homem feminino Mano, que festa é essa, velho? Um cara trouxa Ele vai olhar com certo ar de repulsa Pra aquela atitude Uma mulher de valor, vai falar assim Cara, que mulher patética, o que ela tá fazendo aí? Tá? Beleza Uma mulher de valor? É isso que é foda, mano Que valor? Qual, o que que é o valor? O que que é isso? O que que tá Mano, o que que, sabe? É um negócio tão patético, é patético É uma ideia toda maluca Pra acontecer alguma coisa É toda uma regra aí Descobri qual é a tua Já tô aqui na metade do vídeo quase Eu descobri qual é a tua, a tua tática Tudo que tu fala é só pra disfarçar que tu não pega ninguém Olha, eu não pego fulano, né, meu? Porque ela é gorda Ah, eu não pego fulano porque ela é pequena demais Ah, aquela fulana ali é porque ela é muito alta, né, mano? Por isso que eu não pego, né, meu? Ah, não Aquela ali é porque ela gosta de beber breja, né? Não quer beber meu campário É por isso E na verdade você só não fica com nenhuma dessas pessoas Porque nem a gorda Nem a magra Nem a baixa Nem a alta Nem a promíscua Nenhuma delas Te quero Maluco feio pra caralho Mano, é isso pra caralho É só dando desculpa atrás de desculpa Pra ter regra atrás de regra Essa barba Pra ser culpa de todo mundo, né, mano? E se a gente pegar um outro cenário Um homem foda Um homem de valor Um homem que tenha finanças dele em dia Ele faz a mesma atitude? Ele vai lá e pega 20? Porra, imagina aí, pô Um cara dando 20 selinhos numa balada O quanto isso aí Não ia, pô, impressionar a mulherada Imagina Os homens vão falar assim Porra, mano, quem que é esse cara? E a mulherada Mas exatamente Meu Deus do céu Ah, daqui tá de fora dessa roda das 20 Pega 20 homens E meu Eu quero ser a 21ª ali Pra pegar esse cara Isso é fato, mano Não adianta nego falar assim Ah, não é assim Eu falo, faça a prova Coloque a prova Essa dinâmica Testa pra você ver Pegar um cara foda Pegando 20 minas na sequência Que brota mais 20 Que você não sabe de onde Pra estar com aquele cara ali Então assim, não é, cara É foda falar Mas socialmente falando A promiscuidade masculina Não pega tanto quanto a feminina Então, deixa eu ver se eu entendi No exemplo que você dá Tu coloca uma mulher Pra beijar 20 caras Em cima de um palco Tipo uma stripper Enquanto o homem É um cara de valor Um empresário Um cara com as finanças em dia Que aí ele pode Nada tendencioso Esse exemplo teu aí Fora da tua bolha de imbecil Isso aí não faz o menor sentido Porque na vida real Muitos homens vão olhar Pra essa mulher E vê ela como alguém Que eles não querem Ter algo sério E muita mulher Vai olhar pro homem Que beija 20 mulheres Na balada Como alguém Que elas não querem Nada sério E vão enxergar ele Como um lixo Ao mesmo tempo Que muita mulher Que vê um homem Beijando 20 pessoas Na balada Pode se interessar nele Por isso E muito homem Vai se interessar Por uma mulher Que beija 20 caras Numa balada Isso é vida real Tá saindo da bolha De imbecil de vocês É assim que acontece Sempre tem pessoas Que vão gostar De determinado tipo De comportamento Isso é claro Falando de Porque eles Eles ficam numa bolinha Onde só acontece Uma coisinha E é isso pra tudo Não é De balada hétero Que é o tipo de ambiente Que eu não frequento De maneira alguma Mas aí faz todo sentido Pra você pegar Ele cria uma fic Pra existir só um tipo De pessoa Só um grupinho De pessoa Como exemplo Que você tá dando aqui Porque numa balada gay Ninguém se preocupa Com esse tipo de idiotice aqui E você ô boquinha Claramente você É a pessoa Que fica na balada Contando com quantas pessoas A mulher ficou Porque ninguém Quer beijar essa tua cara Aqui de cavalo doente E aí tu tem tempo De sobra Na balada Pra ficar prestando atenção Nessas coisas Porque se você Tivesse beijando alguém Você não ia Perder meu tempo Com uma merda dessa É porque tem 510 regras Pra ficar com alguém Se você pega uma mulher Cara Que dos Sei lá Dos 20 aos 30 Rodou na mão de 100 homens Você tá sendo comparado De forma inconsciente Com os 100 pintos Que passou por ela Caraca Não dá Não dá nem pra Que é real Que é real Entendeu Então assim A hora que der uma merda Cara Como que você vai prever O comportamento dessa mulher Ela vai sentar pra conversar contigo E que porra é essa doido Eu tô falando Não tô falando Porra O cara tá lá Conhecendo uma mulher Saindo com uma mulher Mas o pensamento dele Mas o pensamento dele tá onde? Lá nos pintos Sentindo inveja Morrendo de inveja por dentro Da mulher que ele tá conversando Que já teve 100 pintos Na vida dela Olha que os sinais estão claros Como que você vai prever o comportamento dessa mulher Ela vai sentar pra conversar contigo Fala Mano eu não quero te perder jeito nenhum Ou você vai ser mais um cara Que ela vai só trocar por outro Mas meu Deus do céu Você não fez por nada então Você que não tá conversando com ela Você que não tá se conversando Meu Deus do céu É muito patético mano A insegurança absurda E aí de novo e de novo Colocando a culpa na outra pessoa Na outra coisa Sempre em outras coisas Outros fatores Tudo, 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 tudo Outros, tudo, outros Por outra rola entendeu? Porra ô Thiaguinho Você sabe que você não se garante né? Tu sabe disso Tem que ficar porra todo dia Imagina pô Você ser um merda desse Que você sabe que você é um bosta Que você tem que ficar o dia inteiro Sempre Preocupado todo dia Se você vai ser trocado Que vida triste Puta que pariu Lá mano eu não tenho saco pra você Troca Não tenho saco pra você Troca entendeu? Que porra é Tu tá achando que a vida da mulher É um jogo de improviso dos barbichas Que fica todo dia Troca, troca, troca Ôi Eu sabia que eu sabia falar A parte do senhor arrotando E aí eu fiz um dia na igreja E brigaram pra caralho comigo Então essa é uma parada muito importante Então assim Eu já conheci por exemplo Uma outra Uma outra menina por exemplo Que tinha sei lá Vou dar uma idade aqui É bem próximo tá Mas só pra o pessoal entender Tipo 37 anos É bem próximo Por que que você não fala a idade dela? Você é bem próximo O que que muda a idade? Você não tá falando o nome O CPF daqui Né E Pergunta Se teve quantos relacionamentos? Que é outra coisa Que o pessoal tem que perguntar Cara Pra você não perguntar Pra quantos caras você deu Velho Olha o que você tem que fazer Assim ó Você não pergunta Pega Pega a pio aí Gente Olha essa pio aí Mano Nossa senhora Pergunta aí ó Tem que perguntar Conta pra mulher Pra quantos caras você deu Porque você nunca vai ter Resposta completa E se ela te dá uma resposta Você multiplica por dois É tipo Nossa senhora Isso É porque é velho É real Se ela fala 20 Joga 40 e 50 Eu só conheço uma mulher Então vá pra identificar Pela idade É então Esses caras gostam e preferem mulher Que não teve muita experiência sexual na vida Porque só alguém sem experiência sexual na vida É que vai transar com eles Sem perceber que eles transam mal pra caralho Gente a gente não é trouxa tá Se a mulher ficou 12 anos fora de um relacionamento Ela ficou 12 anos na igreja Ela ficou 12 anos transando Com vários caras Entendeu Que mulher metafórica é essa É isso Se a mulher não tá num relacionamento Tipo é o e daí Mas ao mesmo tempo É o tudo ou nada Que que é isso Que que tá acontecendo Meu Deus do céu velho A mulher que transa durante 12 anos Sem parar Nunca bebeu um copo d'água Nunca teve uma refeição Nunca tomou um banho Transou Transou E transou Então não tem como O erro teu aí mano O pessoal que mais transa É o pessoal que tá na igreja Desconhece Não sabe como funciona a vida real realmente Na minha perspectiva Toda mulher é vagabunda Até que se prove o contrário Caralho Eu acho que não é o vagabunda Que eu falei hoje mais cedo Que era pra Uma mulher que não está fazendo nada De emprego E fica só Entendeu Que eu falei mais cedo De Eu acho que não é esse Que ela tá falando Eu acho que não é esse aí não Que não está trabalhando Eu acho que não é esse aí não Isso aí inclui sua mãe também Só uma dúvida Que eu fiquei agora Porque aí Não é que aí Vou melhorar ainda Toda mulher é vagabunda Até que ela Até que ela me prove o contrário Por que ela vai ter que provar Alguma coisa pra você Meu amigão Nossa Então fica aí sozinho mesmo Porque nenhuma vai te provar nada Se foda você muito E o que eu quero dizer com isso É justamente o seguinte Na minha percepção Não importa quão boa a mina seja Mano Eu sei que ela tem um lado Piranha obscuro Quem que tá querendo te provar alguma coisa Roteiro Felps Se você tá num relacionamento Não fica dando margem Pra poder deixar o teu parceiro inseguro Tem mulher também que às vezes faz isso Então assim Ela precisa sei lá Da validação Talvez de um outro cara Uma validação até inconsciente Não basta tipo o namorado dela Olhar pra ela na frente E espelhar assim Mano, você tá gostosa pra caralho Não, ela vai lá e coloca uma roupa mais curta ainda Ih, caralho Tu quer realmente Falar de roupa? Você? Tem certeza que tu quer entrar nesse assunto? E aí fica o meu apelo aqui Pra vocês mulheres Não falo só com as mulheres que me seguem Eu falo com mulheres no geral Seja você de esquerda De direita Seja você terraplanista Ou seja você alguém que tem cérebro Seja você feminista Ou seja você antifeminista Todas as mulheres no geral Você aceitaria receber dica De que roupa você deve usar? De qual roupa fica melhor em você? Desse homem aqui Que se veste dessa forma? Fica aí o questionamento pra vocês A mãozinha, a mãozinha, a mãozinha Esse maluco se veste tão mal Que daqui a pouco o Falcão vai te dar um emprego de estilista E se você estiver precisando de ajuda, Thiago Você me fala Que eu pago a conta da tua luz Pra tu parar de se vestir no escuro Porque não é possível Você tá tendo luz na tua casa Você tá enxergando a peça que você vai pegar E tá pegando isso aqui Não é possível Meu amigo, se você não é esse cara E nem é esse aqui Não vem falar comigo de como se vestir Pega seu campário E enfia na sua bunda E se recolha na sua insignificância E sabe por que a mulher fala que tu é inseguro? Porque você é inseguro Ponto Pra que outros caras possam admirar ela E aí acaba criando um símbolo do cara que não precisa E aí ela fala que o cara é inseguro Isso que eu acho uma merda Gente, eu tô falando de roupa curta Mas só pra entender Porque isso também é uma parada que socialmente falando Todo mundo faz de conta que não vê Mas causa treta pra caralho entre casal Mano, é toda vez isso Meu Deus do céu Ele fica jogando umas coisinhas mínimas assim E fala que é tudo assim Nossa De repente a mulher colocou uma roupa E por algum motivo aquele cara não tá confortável Ele simplesmente não tá confortável Com a namorada dele Usando aquela porra daquela roupa E ele vai lá numa boa e fala assim Viu? Posso te dar um conselho, uma sugestão? Eu acho que aquela lá te ficaria melhor Mano, aprenda respeito, tá? Aprende a ouvir Porque que você... Ah, eu achei que tá muito curta Você vai tipo tretar por conta de uma roupa Não, o que a mulherada faz? Bate o pezinho Ah, você não manda em mim Não sei o que Vou por uma roupa curta Pera aí Então você não quer que a mulher Interfira na sua vida Tendo uma porra de uma bebida Ela não pode te mudar Te chamar pra beber uma cerveja Pra tu já querer te mudar Mas aí o cara Ele pode querer mudar O que a mulher quer vestir É isso Machismo É a mulher que tem que aceitar tudo, né gente? Paulo, não tem jeito mais não Vou parar o vídeo aqui E a gente resolve na bala Você é muito burro Puta que pariu Mais uma dica Homem, se você não gosta Já percebeu que eu fico usando o termo Insinciente Pra justificar as pronoias dele Inconscientemente, é isso? Insinciente Nossa senhora Se saia curta É só você não usar saia curta Mesmo que inconscientemente Ele vai falando assim Aí já começa a escalar Porque daí o cara já não tava confortável E mano, vamos ser sinceros Eu não quero que os caras Ficam olhando pra bunda na minha mulher, mano Vai tomar no que eu não quero Caralho Vai tomar no que eu não quero Arruma uma mulher que não tem bunda, pô Uma mulher que não malha glúteo Arruma uma mulher assim então, pô Já que tu não quer que ninguém veja, pô Ah, caralho Mano, a gente tem problema dela muito, tá ligado? Da própria... Que mulher, né? Que mulher que ele tá falando Qual que é a mulher? Não faz sentido Porque é tipo assim Tu se atrai pela mulher Uma das atrações é a física E aí tu fala Nossa, olha Que bundinha bonita aqui da minha namorada Só que aí Ao invés de você ficar orgulhoso De sair na rua e falar Pô, olha Eu tô com uma mina aqui Uma bunda gostosa E aí Você fica puto É tipo o inverso É minha Agora Sai de... Né? Sem mostrar nada Assim Ah Te fuder, pô Eu falo assim, cara Se pudessem cortar nossa bola Cortariam Como não podem Eles descobrem alguma forma De amaciar a gente Qual que é a melhor forma De fazer isso? Através de narrativa Você cria uma narrativa Que você coloca Que a mulher é um sexo super foda E você tá vendo, mano Olha a conspiração A regra mecânica Que o mundo gira Nossa, é muito difícil É muito difícil Tá ligado? Olha isso Olha Olha Essa cabeça Não tenho nada contra a mulherada Da gente Não tenho nada contra a mulherada Daqui pra frente Ele vai falar um monte de coisa Pra provar que ele tem Tudo contra a mulherada Cada papel Cada sexo Tem um seu lado forte Exemplo muito prático Um monte de filme Que o super herói agora é mulher Beleza Não tem problema Não tem problema Se não tivesse problema Você nem teria falado sobre isso Claramente Você fala e joga Você Fala Puxa um pouco Fala Puxa de volta Lançou 10 filmes Faz 8 filmes Que continua tendo Um homem que rebenta Todo mundo na porrada E coloca duas mulher batendo Olha aí Por quê? Por quê? Por quê? Nossa senhora Aí que tá Já teve Mil filmes Com homem Descendo a porrada E teve dois Com mulher Sabe? É isso Já teve Dois mil filmes Já Cinco milhões de filmes De herói Com homem Que o principal é um homem Aí sai três filmes Quatro filmes Com a heroína Que é com a mulher Fazendo o papel principal Aí acabou Aí foi o machão Fodão Já sai por aí chorando Ai meu Deus Tão querendo Nossa Tiago Me dá um abraço Mano A gente pensa Exatamente igual Mano Que que é isso? Cortar minhas bolas E eu acho que deveriam Cortar as tuas bolas mesmo Pra gente Não ter o risco De um idiota Igual a você Procriar por aí E ter Mais um Imbecilzinho No planeta Terra Mas se começar a inverter Velho O que que a mulherada Começa a entender? Que olha Eu sou muito foda Eu sou muito forte Mas é exatamente Por isso que você Se acha tão foda Você tá entendendo Agora Tiago? Não Não é não Santinari Mas os chutes Você tá entendendo Por que que você Se sente tão foda Agora? Por que que você Tem essa cabeça Tão absurdamente Deturpada? E qual o problema? Quer dizer que tu não quer Te incomoda Uma mulher saber Que ela é foda É isso Eu sei porque te incomoda Porque você sabe Que uma mulher Que entende Que ela é foda Ela não vai querer ficar Com bosta igual a você Entenda a sua preocupação A força física é do homem Mano Ponto final Capacidade de violência É masculina Não é feminina Brasil está diante De um aumento De violência contra a mulher Pesquisa realizada Pelo Fórum Brasileiro de Segurança Revelou que todas as formas De violência desse tipo Cresceram num período Muito recente Uma mulher foi vítima De feminicídio A cada dois dias No estado de São Paulo Em 2022 Apenas na região Metropolitana de São Paulo Foram 283 feminicídios Nos últimos quatro anos Entre 2021 e 2022 Houve um aumento De 69,3% No número de casos Brasil registra Record de feminicídio No primeiro semestre Para afundar o cara Em meio a crescimento Ininterrupto da violência Letal contra a mulher No período Os recursos invertidos Pelo governo federal Para o enfrentamento A violência Tem reduzido Drasticamente Porque é isso que Aconteceu em 2022 Violência contra a mulher Aumenta Os investimentos Para que isso diminua Diminuem Então pelo menos Nisso você está certo Então é uma cabeça Muito deturpada De um mundo Que eles inventaram Sabe É um mundo hipotético Que eles inventaram E aí por um simples motivo De eles acreditarem Tanto nesse mundo Eles ficam Só observando Essa parte E aí pra eles Essa pequena parte Que eles prestam atenção Porque eles acreditam Tanto nisso Eles ignoram Todo o resto Que existe E aí eles só Caem num ciclo Sem fim De autoafirmação Entre eles É tão horrível Mano É horrível Realmente A capacidade de violência É do homem Cara Sériezinha Netflix Desenho Simpsons Qualquer coisa O homem é um idiota Então a mulher é inteligente E o homem é um babaca Inclusive Nossa Ele sente muito Né mano Ele sente muito Ele assiste isso aí Nossa mano Eu tô bravo agora Ele sentiu Sentiu muito Seus vídeos Ele é burro Seus vídeos são exemplos disso É porque se você sente É porque a carapuça serve De uma maneira absurda Porque se a carapuça serviu É porque você se sente Assim mesmo Hoje a mulher É foda Pra eles as mulheres Não são diferentes Só existe a mulher Uma Um Unidade de mulheres É uma FIC Dentro da FIC Dentro da FIC É uma FIC 71 É um bosta Acabou o vídeo Não tem mais nada Pra você ver aqui Esse bicho foi foda Não tem mais ficar Vendo esses véio feio Pra caralho Nossa, isso aqui foi pra sentir raiva Mano Nossa, até me exaltei muito Aqui mano Peço desculpa aí a todos Inseguro Fica aí chorando na internet Não dá conta de beijar uma mulher Tem que vir com selinho Não aguento mais Ver vídeo desse merda aqui Então é isso Se você gostou do vídeo Curte, comenta e compartilha Isso é muito importante Se você não gostou Pode me processar Ou pode vir com bala também Tô nem aí Não se esquece de me seguir no Instagram É muito importante Tá aqui ó Arroba Thiago Santinelli Não se esquece Não tava Não tava Segue lá Porque é muito importante Sempre que saiba de novo Não tava ali não Eu divulgo lá nos stories E você também Que é inscrito Por isso que é importante Se inscrever Apertar a porra do sininho Porque aí quando chega Vídeo novo Chega aí pra você Esse mês Tô sendo muito produtivo Boa demais Boa demais Foi um bom vídeo Muita coisa boa Aqui Foi muita coisa boa